Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um videozinho E um videozinho de unboxing da Motorola, nossa parceira aqui do canal Hoje eu tô trazendo o Moto G60 Que tem uma tela de 6.8 Max Vision e tem 6.000 mAh E vem um monte de coisa aí, a gente vai abrir Lembrando, olha aqui ó gente, eu comecei a abrir e eu não abri mano, ó Tá lacradinho, vou fazer isso agora pra vocês, ó Pera aí Eu acho que eu vou precisar de uma tesoura né Eu não tenho tesoura Vamos fazer a moda antiga Lembrando gente, lembrando que o meu unboxing é pra mostrar como se eu fosse uma pessoa comum mano Eu não vou falar, nossa mas o hardware é isso O que tu precisar fazer pergunta, comenta aí mano Eu não vou fazer uma coisa técnica, porque tem muito canal que faz análise técnica de hardware E vai testar um monte de coisa Eu vou fazer como se eu fosse usar, aí eu uso pra muita coisa Então aqui ó, vocês tão vendo aqui ó A chave mesmo mano, chave de casa Ainda não abriu mano, eu só vou fazer uma forçada aqui ó Caraca gente, caraca mano Olha ali ó, sistema de câmera com incrível resolução de 108 megapixels Como eu falei, tela Full HD 120 hertz de 6.8 e 6.000 miliamperes O telefone Telefone, nossa, já vem com capinha mano Já vem com capinha Gostei Essas são as câmeras ali dele, três câmeras Provavelmente uma ultra, uma wide e uma angular normal Já vem com capinha ó gente Deixa eu mostrar ele sim Ele é uma cor, essa aqui é uma prata, olha só que coisa doura Um prateado com azul A capinha dele ó, que vem Uma capinha transparente Bem simplesinha, dessas que tu acha pra vender na rua Ele é grande, realmente ele é grandão mano Eu vou pegar o meu pra comparar Cadê o meu? Ai meu Deus O meu pra comparar o tamanho O meu é um S10 Infelizmente a Motorola não me deixou o Legion nem um outro Enfim, eu tenho que devolver Então Ô Motorola, deixa o telefone com a gente mano Pelo menos um né Enfim Vamos ver o que vem na caixa aqui ó Vem exatamente assim gente Um carregador, um cabo e provavelmente um manual Vem Eu acho que isso aqui é mais manuais, deixa eu ver A gente bota aqui ó A chavinha e os manuais ó Aqui dentro da coisinha, não vem nada mais Ai meu Deus, perda aí Vou botar de volta bonitinho né gente Vou botar de volta bonitinho pra não dar problema Meu Deus, 10 anos pra botar de volta isso aqui Deu Como eu falei pra vocês ó Carregador Carregador É rápido né De 20 amperes se eu não me engano Olha só Bonitinho Fechadinho O que mais que eu ia dizer pra vocês mano Vamos botar aqui de volta mano Minha crítica mano Minha crítica Os fones de ouvido mano Os fones de ouvido geralmente São padrãozaço Tá ligado E eu não gosto mano Eu não gosto Eu sou um crítico desses fones de ouvido Que praticamente são todos iguais Vamos mostrar aqui ó Praticamente são todos iguais Em todas as versões Os fones de ouvido Eles não dão muita bola pra fone de ouvido Mano O que eu acho errado né O que eu acho meio errado Mas eu não tô dizendo que são ruins mano Tô falando que eu acho a construção muito fraquinho Tá ligado Parece aqueles fones que tu paga R$19,90 da Philips E vai durar por uns meses O cabo é Tipo C Pro tipo C Vocês tão vendo ali é o tipo C Para o tipo C Ah não desculpa É tipo C Para USB mano Já não é um modelo tão novo Os modelos mais novos Vem o USB Tipo C Pra tipo C mano Não é não Esse é o USB normal Pra tipo C O que sinceramente eu gosto mano Eu posso botar No meu No meu computador Enfim gente É isso que tem na caixa mano Não tem mais nada ó O cabo Carregador E o fone mano Ah E os manuais né Vamos ligar ele Vamos ligar ele aqui Eu sempre tenho problema Para ligar os telefones Mas antes de mais nada Ó gente Vem comigo aqui ó Esse momento é épico ó mano Olha só Oh my god Tá ligando ó gente Está ligando Vamos ver A tela é linda mano Hello Ali ó Hi Rafael Nunes Hi Nunes Rangan Strings Está mandando escolher o idioma Fazer a configuraçãozinha Básica Tá ligado Brasil Não vou pular tudo Tá ligado Ignorar Ignorar Eu não estou fazendo Configuração nenhuma gente Só estou pulando Pulando E pulando mano Ignorar Também Aceito Não sei o que está acontecendo aqui Pular Eu não vou botar a digital agora Mas lembrando A digital é aqui né mano Aceitar Continuar Próximo Não Obrigado E é isso mano Já começa Para configurar né mano Galera Olha essa tela gente Olha essa Deixa eu ver se está no máximo Agora o brilho está no máximo mano Meu Deus Olha Vamos ver se eu consigo focar aqui a tela ó Que brilho ó mano Meu Deus do céu Vamos ver a Moto Snaps Já está funcionando mano Vamos ver essa câmera mano Vamos ver Já vou mostrar para vocês A câmera aqui ó Tem um ângulo muito bom Vamos botar mais perto Pera aí Nossa tem muita função gente Tem muita função mano Bateria fraca Vamos ver aqui ó A tela da frente Já vou dizer para vocês A tela da frente mano Cara a tela da frente Parece bem dinâmica As cores bem vivas Para vocês verem aqui ó Tela da frente Óbvio que vocês não vão conseguir ver mano Mas aqui ó Para ver se Cara Aqui está bem iluminado Tá gente Eu não vou fazer um teste Tá bem iluminado Então está focando muito nos detalhes Ela tem um Ela tem um Um bom Foco Enfim mano Termos de De configuração né Vamos ver aqui ó Ela tem 128 GB Tem mais que eu quero mostrar para vocês Só o sistema ocupa 14 GB Então ela tem Cento Deixa eu me baber aqui Ela tem 114 GB livres Mas é 128 Mano 14 como eu disse Usa o sistema Tem mais que eu vou mostrar aqui para vocês Sistemas Galera tem um monte de coisa que vocês podem falar sobre o telefone Cara dá para dizer tudo aqui gente Tudo Tempo de atividade 3 minutos Versão do Android 11 Informações legais Informações regulatórias Cara tem literalmente tudo gente Eu não vou estar mostrando para vocês aqui Mas tem absolutamente tudo Que vocês precisam saber Com relação a esse telefone Na internet também né gente Mas eu tenho que dizer para vocês Que eu estou vendo aqui Mexendo nele Ele é rápido Ele é rápido Se tu vai tirar foto Se tu quer gravar um vídeo Já bota os O que eu adoro né O Moto Snap Ó O Moto Gestos Ele já abre a câmera Vira de novo Ele já vai a frontal Ele já reconhece ali Tu pode gravar tanto assim ó Quanto assim Ele vai gravar Um formato legal para vocês Se eu botar vídeo Ele já na hora Ele já recomeça mano Meu Deus do céu Eu achei que eu estou carudo aqui mano Eu achei que eu estou meio carudo aqui Mas enfim Eu curti demais Então eu acho que se não for para um uso Hardcore assim Tipo Sei lá Tu trabalha com edição Tu faz um monte de coisa Cara eu não recomendo esse aqui mano Se tu vai fazer trabalho pesado Tu vai usar direto Agora sim Para um uso intermediário A leve Instagram Redes sociais Fazer uma foto Uns stories Tá safe mano Tem memória Memória RAM A câmera é boa Tá safe Não tem Não tenho o que reclamar Pelo preço também Moto G60 Enfim gente Espero que vocês tenham gostado Mano eu adorei Tenho que confessar Sem capinha fica muito lindo mano Sem capinha Fica lindo Bagarai Enfim gente Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui